Bom dia, boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas. Meus amigos, iniciando aqui mais um vídeo para o canal, né, aqui ó, na mansão sossego do Luciano Rocha, vida simples no campo. Estou aqui, meus amigos, registrando para vocês aqui, ó, iniciando aqui, ó, no rio baixo aqui, ó, nessas maravilhas aqui, meus amigos, ó, aguinha limpa, limpa, parece água de coco, ó, aqui no riacho, isso aqui é, meus amigos, ó, é que eu estou aqui no rio aqui, onde eu creio de lavar roupa, que vocês viram que essas madeiras aqui que eu coloquei já, né, vocês já estão no canal, e aqui, ó, olha meus amigos, ficou rasinho, rasinho o riacho, ó, olha a fundura, ó, essa parte ali ficou mais fundo aqui, ó, ficou mais fundo um pouco, né, essa correntinha aqui, ó, ó, ficou baixinho, baixinho, eu creio de gostou assim, porque ele ficou um pouco mais fundo, né, e ela lava pano ali, e ficou, ela achou uma alturazinha boa, que eu até, falei para ela que eu ia tirar mais areia aqui, para deixar mais fundo, mas ela falou que estava bom assim, ele mexendo aqui, ó, estou dentro do riacho aqui, nessa parte aqui, ó, na areia aqui, ó, não está rasinho, ficou raso aqui, agora, ó, e aqui, meus amigos, está vendo essas riquezas, tá vendo o voo já, está todo bonecando já, ó, as bonequinhas de milho e benzadeu, ó, todo bonecadozinho, a planterinha já vem por ali, aqui também é só areia também, meus amigos, aqui nessa areia debaixo aqui do riacho aqui, ó, cuidado com o pontinho aqui, ó, ó, eu vou mostrar para vocês onde eu vou trabalhar hoje, meus amigos, vou registrando para vocês hoje, passo a passo, vou sair com essas areia aqui, ó, a ferramenta de eu trabalhar, já se encontra aqui, ó, roçadeira manual, no outro vídeo vocês viram, né, eu trabalhando lá, em cima, vai crer na costela roçando mato, é um mato muito pesado, né, aí, quebrou o cabo da roçadeira, né, e aí, ela está até ali, ainda com o cabo quebrado, vou ajeitar o cabo dela, aí, tem essa outra aqui, substituindo, porque quando uma dá problema, a outra está disponível, né, então, quando chega uma, né, quando chega a turma do barulho, já tem uma estrovega aqui, reserva para o sanção, e é isso aí, meus amigos, e a trabalhada do Luciano vai ser aqui hoje, ó, vou roçar aqui esse mato aqui, ó, vocês estão mostrando para vocês aqui no início do vídeo, e depois eu mostro no final para vocês verem como é que vai ficar, né, ó, um matozinho que está aqui, ó, vou roçar todo esse mato aqui, esses pés de milho aqui, né, já colheu meu milho, mas tem umas espiguinhas, mas já está seco, vou catar aqui para levar para as galinhas, a caixa d'água, né, colocou ali, ó, aí trouxe para dar uma lavada aqui no riacho, mas chovendo muito, né, e não deu tempo também não ia lavar, né, eu coloquei para aqui, porque já está na beira do riacho, né, a água poderia levar, né, vocês viram que aqui vem chovendo muito, esse riozinho em enche, vocês já estão vendo aqui a área que eu vou trabalhar, e vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, viu, vou roçar, depois de eu roçar, eu vou fazer mais um, uma obra-prima aí, se Deus quiser, aí é, aí é, meus amigos, ó, mais uma vez, né, deixar tudo no grau aqui, ó, e aqui eu vou mostrar para vocês as nossas riquezas aqui, das nossas hortaliças, ó, isso aqui, meus amigos, beza deu, ó, esse foi plantado por último, ele tá, né, vou colocar uns termos já no pé dele, dar uma arrumadazinha aqui, que é para ele aumentar mais rápido, né, aquele ali, ó, ó, isso aqui, debaixo da vaza, meus amigos, ó, só as riquezas, lá do outro lado, tá o nosso milho aral também, ó, tá todo, todo bonecado também, ó, lá do outro lado também, nós temos milho, benção de, ó, ó, todo bonecadozinho, graças a Deus, hoje, ó, tem que trabalhar, se trabalhar, você tem as coisas, né, tem milho ali, meus amigos, já bonecado, tem ali, como vocês viram no início do vídeo, né, aqui das nossas plantações de canacayana, só as riquezas, só os luxo, como diz a Lucinha Rocha, só os luxo, ó, ó, fiz essa invençãozinha aí, né, para elas não arriarem, elas estavam arriando, eu fiz essa arrumadazinha aí, segurou, protegeu bastante, aí já evita delas arriarem, e é isso aí, meus amigos, e o Luciano vai parar de falar agora, né, e trabalhar, né, trabalhar, trabalhar para adiantar aqui o serviço, daqui a pouco eu mostro mais para vocês, a gente ficou em casa, meus amigos, fazendo um cafezinho, é que nós dormimos aqui na mansão, dormimos aqui no sítio, agora são, falta 15 para as 6 da manhã, falta 15 para as 6 da manhã, meus amigos, e a gente ainda ficou dormindo ali, ó, aqui está um frio bom aqui na mansão, né, faz aqui de vida nessa época também, né, de inverno, e o barraquinho fica aí próximo da vase aí, pertinho aí, ó, e a frieza aqui aumenta mais ainda, né, é um friozinho bom, rapaz, não tem nem coragem de se levantar, né, mas temos que, tem que ter coragem, tem que pedir coragem para o pai do céu, tem que levantar cedo para trabalhar na lida, e é isso aí, meus amigos, quanto isso, o Creddy está lá dando mais uma cochiladazinha, depois ela vai fazer um cafezinho ali, quanto isso, eu vou adiantando aqui o serviço, depois eu vou comer aquele quarentinha no capricho, é isso aí, meus amigos, e até daqui a pouquinho, é daqui a pouco o Creddy vem, mostra aí, eu dei uma trabalhada, né, enquanto isso, eu vou adiantando aqui o serviço, é isso aí, meus amigos, eu estou aqui de volta, né, eu dei uma trabalhadazinha boa por aqui já, ó, é fato finalizar aí o resto lá para frente ainda do rosto, comecei logo limpando por aqui, ó, limpei um pedaço bom, né, aqui, ó, próximo aqui do canteiro, já estou fazendo aqui outro canteiro, ó, olha o tamanho do canteiro, meus amigos, eu estou fazendo aqui, ó, olha o tamanho dele aqui, ó, lá para o final do canteiro da batata, ó, eu limpando aqui, né, para finalizar esse lado do canteiro, meus amigos, olha com quem eu me deparei aqui, meus amigos, ver mesmo, ó, ela não corre não, ó, tem uns matos secos, aqueles matos secos ali, ó, eu puxei ele com a enxada, dando uma limpadazinha, puxando o mato seco para finalizar aqui esse canteiro, finalizar esse canto aqui do canteiro, aqui, ó, dando uma limpadazinha aqui, puxando o mato seco, olha quem está debaixo do mato seco, meus amigos, ó, não vai encostar muito não, porque ela é enrolada assim, é, para ela dar um bote, dar ligeiro demais, ela estirada não, mas ela enrudeada assim, é perigo, o cara chegar muito perto dela, ó, olha, olha isso aí, olha, olha isso aí, ó, se mexendo, ó, se levantar, a câmara vai para cima, para ela não dar um bote, ó, Sim, o dia É isso que eu falo, Antônio Sim, o dia Tem que trabalhar com muita atenção Principalmente onde tem esses matos secos Onde nós devemos ter todos os cuidados Porque ela fica por debaixo desses matos secos Que nós chamamos esses mofungos Ela gosta Mas é isso aí, meus amigos Tem que ter fé em papai do céu A gente tem que ter fé em papai do céu E trabalhar com atenção Esse é o meu escanteiro Agora meus amigos e minhas amigas Agora eu vou finalizar aqui esse escanteiro Finalizar esse escanteiro aqui E mostrar mais para vocês aí Tem muita coisa para eu fazer ainda Tem esse escanteiro para eu terminar E tem essa frente aqui ainda Para eu deixar no grau E é isso aí, meus amigos Daqui a pouco eu mostro mais para vocês É isso aí, meus amigos Estou aqui de volta agora Para mostrar para vocês o serviço todo concluído Como vocês viram aí no início Preparei aqui esse escanteiro Finalmente Não é finalmente Infelizmente, meus amigos Não vai ter como eu plantar ele Porque nós estamos sem semente Tem uma semente ali em casa Mas é pouca coisa Eu fui lá olhar É pouca semente Não vai dar para plantar esse escanteiro não E esse é o motivo Eu não deixei ele plantado hoje Vou comprar semente para plantar logo ele Para ele nascer tudo Em sequência Nascer tudo geralzinho Encontrei aqui Dentro daquele matagal Que é um pezinho de coco Plantaram ele Plantaram ele mesmo Debaixo de um estocari De um pé de De imbaúba Eu quebrei aí As raízes dele aí Ele estava bem prensado aí E estava no matagal Por isso que Atrasou O crescimento dele Dei uma limpa Botei um estromizinho No pé dele Ele agora vai dar uma Uma recuperada Agora vou mostrar para vocês O serviço concluído Saí limpando por aqui Essa parte aqui Limpeitura na enxada Descobri que esse pé Limpeitura na cumprida Cheguei uma Uma terrinha dele Já dá outra vida a ele Deu uma limpadazinha ali por cima Tem um pezinho de abacate Ali que ele plantou Pezinho de abacate Saí limpando por ali por cima E por baixo eu fiz na roçadeira manual Aqui também tem um pezinho De graviola Que ele já plantou aqui Meus amigos Pezinho de graviola E aqui está uns milho Que eu consegui ainda Nesses pés de milho aí Que eu mostrei para vocês No início Aqueles pés de milho Que tinha Aqui quando eu saí roçando Eu ajuntei tudinho Já coloquei aqui no balde Aqui ó Para não levar para as galinhas Daqui a pouco Aqui não desperdiça nada Nessas Cambotinhas Que nós chamamos de cambotinha Nessas milho mais fraco Mas leva para Para as galinhas E aqui meus amigos Olha como ficou aqui ó Deixei aqui o serviço aqui ó Aquele mato aqui ó Rocei tudo Prantei ali umas carreirinhas De cana caiana Ali um sucozinho Fui um sucozinho ali Prantei ali Com umas cana caiana A alavandeira já está ali Atrás de comida Para se alimentar Deu uma roçadazinha por aqui ó Deu uma roçadazinha por aqui Falta roçar mais lá para baixo Não sei que até o próximo aqui Eu me acho Não sei até o próximo Meu amigo Arransei até lá no final Agora vou mostrando aqui para vocês Infelizmente meus amigos Não deu né Para mim Para mostrar Eu trabalhando né Que crede Ela foi quebrar uns milhos lá Do outro lado No outro milharal Quebrar uns milhos secos Para a galinha E ela não pôde vir para cá Como vocês estão vendo Limpi até lá no final Cheguei umas terrinhas Em pé da banana Torceira de banana maçã Que coisa linda Aqui a banana maçã Limpi até lá no final Cheguei Tem umas terrinhas nela Serviço concluído Graças a Deus Eu vou mostrar Onde crede se encontra Meus amigos Ela foi Quebrar o milho Como eu falei Quebrar uns milhos secos Ali na vase Ali ó Despede milho seco Tem bastante milho seco Ela pegou Foi adiantar Foi quebrar lá Uns milhos secos Para a galinha E ela está De cascando pelo jeito Eu escutei uns barulhos Lá na mansão E eu vou mostrar Para vocês Onde crede se encontra E é isso aí Vamos lá Meus amigos Vou pegar aqui O baldo E agora Passar aqui Opa Desculpa Meus amigos Trameleiro aqui Vou com uma enxada Nas costas Aqui E esse trovenga Manual Balança muito Aqui Vou passar aqui Por cima Aqui agora A gente já colocou A caixa d'água Aqui ó Para ela lavar Passar por aqui Atreve assim Eu já acho E vamos lá Sentada lá Devagarzinho Vou pegar ela Descuidado Ela não me viu ainda Ela não me viu ainda Isso aí meus amigos Aqui ó Onde crede se encontra Esse foi o motivo De ela não ter ido lá Como eu falei para vocês Ela foi indo quebrar O restante do milho Que tinha ali na vase Ela já está separando Aqui para a galinha Não é isso Pinha galega? É isso aí Desse jeito Tá enchendo Derramando É de castanho Ele está no balde Eu já trouxe no balde Também Enfia meus amigos Aqui Ela está separando Aqui ó Descascar mais verdosa No outro balde Aqui também Ainda tem Tá seco Já vou estar meio verde Ainda Tem verde E tem seco Aproveitar o sol Que está um vídeo Só hoje Está no Pelo menos Está enxutinho É E fica Mofado E esse é meus amigos Mais um conteúdo Para hoje Espero que vocês gostem Vou finalizando Por aqui Agradecendo Primeiramente A Papai do Céu E a cada um De vocês Que me acompanha Você que Me acompanha Desde o início Um beijão E quem está chegando Agora também Um beijão No coração De cada um De vocês Sejam todos Bem-vindos Eu agradeço De coração E Papai do Céu Agradecerá mais ainda Por mim É isso aí meus amigos Fiquem todos com Deus Tenham uma boa noite Um bom descanso Para todos vocês E até amanhã Se assim Papai do Céu Nos permitir Tchau tchau meus amigos E até amanhã E olha a posição ali De Panterinha Tchau 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 Tchau